Olá, amigos e amigos, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Taná, que vamos falar sobre adicionais. Serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Então, você lá que trabalha mais do que deveria, será que você tem direito, né? Passou o seu horário de trabalho e continuou trabalhando a hora extra? É muito simples, pessoal. Você, que está estudando para a prova, provavelmente já ouviu falar de hora extra, até já fez hora extra. São as mesmas regras das empresas, da iniciativa privada, também aplicáveis ao serviço público, né? Serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, você recebe a hora mais 50%, o caso do servidor público. E aí, o artigo 74 diz, somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias. Não é uma coisa, assim, corriqueira no serviço público, né? É a exceção. Diferentemente, né, nas empresas particulares, geralmente é até uma coisa corriqueira, dependendo do trabalho, né? Mas aqui não, é uma exceção, situações excepcionais e temporárias respeitando o limite máximo de duas horas por jornada. A jornada, em regra, possui oito horas, né? Pode ser menos pode, né? Mas em regra possui oito horas. Então, no máximo, a pessoa pode cumprir oito horas mais duas horas extras, né? E cada hora extra, além da hora normal, tem um acréscimo de 50%, beleza? Legal. Artigo 75 fala sobre o adicional noturno. O adicional noturno, pessoal, também é a mesma regra, né? O adicional noturno, ele fala assim, que é o seguinte, o serviço noturno quer dizer noite. Noite não é a partir do momento que o sol se põe, não. Para receber o adicional noturno, você tem que trabalhar entre 22 horas, de um dia e cinco horas do dia seguinte. O acréscimo é de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos, tá? Por que 52 minutos e 30 segundos? Porque, olha, se você fizer as contas das 10 da noite às 5 da meia, vão dar 7 horas. E se você considerar cada 52 minutos e 30 segundos como uma hora trabalhada, das 10 às 5, que são 7 horas, elas vão equivaler a 8 horas trabalhadas, entendeu? Por isso que tem esse número quebrado, 52 minutos e 30 segundos, né? E cada hora, cada 52 minutos e 30 segundos, equivale a uma hora trabalhada, e você tem um acréscimo de 25%. Tranquilo? Ele fala aí, se tratando de serviços extraordinários, se você for fazer a extra, o acréscimo de que trata esse artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73 que acabamos de ver, né? Então, eles vão fazer aquele cálculo dos 50%, né? Se for hora extra, e aí sobre 50%, né? A hora mais 50% vai incidir esses 25%, ou seja, vai ganhar um dinheirinho bom aí, certo? E nós temos também outro adicional, que é o adicional de férias. Também, se você trabalha em iniciativa privada, é a mesma coisa. Não sei se você percebeu, quando você tirar férias, vem o dinheirinho a mais, que ajuda demais, não é verdade? É chamada do terço constitucional. Você recebe um terço a mais quando você tira férias, né? Férias merecidas, você vai querer viajar, vai querer passear. Então, você recebe um pouquinho mais. Então, tá lá. Artigo 76. Independentemente de solicitação, você não precisa pedir esse terço. Será pago ao servidor, por ocasião de férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração do período das férias. E, no caso do servidor, se a função de direção, chefia, assessoramento, ocupar carga em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trate esse artigo. Beleza. Vamos ver como cai em prova? Tá lá. Tenta fazer em casa, né? O servidor público, civil, federal, que prestar o serviço no período noturno, em dias úteis, no horário das 18 às 22. 18 às 22 é considerado a hora noturno? Não, só das 22 até às 5, né? Não fará justo, não fará justo ou adicional noturno. É isso aí, não faz justo. Beleza? Por isso está certa resposta. Beleza? E se você curtiu, dê um joinha, gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se, aperta no sininho e estamos juntos nessa. Continuamos estudando, estudando, estudando para o dia chegar lá e passar no concurso que você escolher. Vamos continuar, hein? já aperta e já vai emendando as próximas aulas aí. Um abraço, mundo de todos, até mais, tchau, tchau.